Fala pessoal do Mais Esportes, Vitor Ventura aqui. Hoje eu tô com o Raus, que é estreante do dia, midlaner da NTZ. E aí, Raus, como é que você tava pra partida de hoje? Estreou, venceu, ainda mais um jogo importante contra a CABON, né? Então como é que foi hoje? Ah, no começo ali tava meio ansioso e tal, nervosinho assim, bateu, mas a partir dos 10 minutos ali já comecei a pensar no nosso, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer pra ganhar e tal. E aí sumiu esse nervosismo e a gente conseguiu fazer o nosso trabalho. Hoje você trouxe a Tristanamid, que é um pique que normalmente a gente vê o Envy usando, né? Mas qual que era a ideia por trás desse pique? E conta mais um pouquinho também sobre a build que você fez pra Tristanamid. Então, por trás do pique não tem muito a falar, é só se a gente precisar de um AD mid assim, a gente tinha na minha pool e eu fui lá e peguei. Então era bom pro time em geral. E eu optei fazendo pelo canhão, fiz rei canhão e depois segui a build normal, gume e mais ataque speed. Então foi bem tranquilo a build e o jogo. Como foi inclusive mencionado na coletiva, você foi inscrito no lugar da Mayumi e isso gerou um certo burburinho nas redes sociais. Queria saber como que você recebeu isso, se é que você leu algum desses comentários e como que foi a conversa, se é que teve também uma conversa com a Mayumi no momento dessa decisão da NTZ. Então, a gente conversou sim, foi tudo tranquilo, ela aceitou numa boa, ela é muito nova também. Eu também passei por isso, eu não fui desinscrito, mas eu também tive que esperar bastante, depois entrar num time do circuito e me aparecer. Então eu acho que ela tem muito potencial ainda e eu acho que com certeza ela vai aparecer em algum outro time ou até mesmo na NTZ, entendeu? Então entre eu e ela a gente tem uma amizade bem saudável, nada a se falar e é isso, foi bem tranquilo. Raul, eu queria que você falasse mais um pouco sobre o motivo da sua entrada hoje, porque a NTZ venceu e venceu bem, acabou. Então, como que mexeu a saída do Envy e a sua entrada na midlane da NTZ? Então, eu acho que foi mais para dar um novo ar ao time, isso também pode contar. Mas no ar do time assim, a proatividade melhorou e tal, e estava todo mundo também na mesma mentalidade. Então, a partir dos treinos, o Maestro viu que eu estava desempenhando melhor em relação à mentalidade de todo mundo na página. E aí foi essa a decisão. Pela atuação da NTZ hoje, dá para esperar que você vai jogar também no fim de semana que vem? O que você pode dizer sobre isso? Eu acho que só depende de mim. Eu sei do meu potencial, então eu acho que se eu desempenhar bem, se eu continuar treinando todo dia, tendo a mentalidade certa e tal, jogar em time, evoluir individualmente, eu acho que eu tenho tudo para conseguir entrar de novo, sim. Beleza, Raul. Então é isso, pessoal. Esse foi o Raul, midlaneer da NTZ. Valeu, Raul. Parabéns pela vitória e pela estreia. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho